. . O chuguinha delícia, o tempo delícia Ah, é que parou de chover. Falando que prometeram chuva-fó, pelo menos tá frio. É alguma coisa. Não mude. Né? Se tem quarentena mesmo, tem que passar frio. É, ficar com calor dentro de casa é foda. Tá, miro? Tá. Nossa, essa pessoa não trouxe isso o suficiente. Isso é Gamecube, né? Ou Wii? Isso é Wii? Aqui também chegou uma chuva em Salvador, velho. Oi, gente. Oi. Voltei. Não, não. Pelo contrário, eu fui... Foi fazer bolo? Não, foi... Nossa, meu Deus. Foi escovar os dentes. Aproveitei e saí pra... Pra já ficar pronto pra dormir. Parece nenhum doce. Quando... Não? Poxa. Não. Auto-controle. Luan tá fumando uma formiga ultimamente. É. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço com meus besteirinhos. Deixa eu ver o trailer de WandaVision. É bem doido. É bem doido esse trailer aí. É. É bem fallout. Gente, vocês vão ouvir o... O barulho do... Do... Do trailer, mas vocês não vão assistir. Mas, vem. Ah, não. Ah, não. É o cachorro vazou, tá? Não é o barulho não, Victor. Não é o barulho não. The way you left is. Não é o barulho, Victor. will you find me tired? I've lost my bedrushin. We aren't as firepads? Ah, não. Put this our home house. I want us to fit in. Naaaaaaaaaam! This is gonna be a gal! I've been teaching you to move, Mom! Hope you're on the road trip, my car. Did you know you have children? Is that the way you've been your kids? I think what my wife means to say is that we move. But from where. Mary went. Damn it! Why? Oh, Arthur, stop it. Stop it! Stop it! Stop it! Ela tá no primeiro, eu passei no sétimo, cara. Eu tenho que ficar de causa disso. Ah, de causa do monte. Ah, mais. E ela tá vendo banda. Eu fiz. Por que você pensava? Porque você era. Eu não acredito que não era a pergunta. Meu Deus. Eu tô muito animado pra isso. Eles não deram uma data, não? Não, só coming soon. Eu quero muito ver isso. Vai ser muito... Completamente maluco. Eu quero muito ver isso. Ótimo. Satos tá super empolgado com o Persona 5, cara. Ah, tá curtindo. Que bom. Aqui também chegou uma chuva salvadora. Quem dera. Ai ai. Mas tipo, ontem tava 37 graus. Hoje amanheceu 10. Uau. Ai Chaves, que pipa gostosa. O quê? Oi. Oi, 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 oi. Como vai? Aqui tá tudo bem. Pastor 420 é o pastor do Blazit. Não sei, é um cara que tá na sala e é um ótimo nick. Oi, farm alec. Não é o 420, gente. É pastor 420. Ah, porque 420 ele reza todo dia. Não. Ah, tá bom. Pode ser. Pode ser, pode ser. Tá tendo um M agora, né? Infelizmente. E depois vai vir o N? E depois vai vir o N? Ótimo, ótimo. Excelência do vídeo. Eu te odeio. Fuck. Eu vinho, Luan. Que? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Dá até peninho de começar a BBP, tipo, porque tadinho. Vai ver um BB, caraca. Volume tá baixo. Volume do que? Do jogo? Deles? É... Não sei. Tá bem, não. Não sei se não. Não sei. Não sei se não. Não sei se não. Que cara. É... Que cara. Meu Deus, Isabelle, tu tá em décimo, tu joga um item pra trás. Que ótimo, viu? É, uma cachorra mesmo, né? É. Caraca, o Percan 400 e 20 tá ganhando. Jesus. Você tá perdendo pro Pastor 420. Ah, não, pera. Você tá em último. É, eu tô apoiando pra cacete. O El não entrou na sala? É, entra aí. Ah, cara, olha isso. Olha isso, cara. Nossa, Coed, você é muito ruim. Tu viu isso? Coed, você é muito ruim. Na hora que eu falei, beleza, eu vou passar geral. Ah, o décimo segundo, eu tava décimo primeiro, jogou um raio. Ah, cara. E na outra, o décimo jogou um item pra trás do décimo primeiro. Quem é que faz isso, cara? Quem é que faz isso? Tá em décimo primeiro, o décimo joga um item pra trás. Ai, ai. Ela tá brisada, ué. Ah, ótimo. Aconteceu um ano de comunicação. Maravilha. Sério? Aham. Hoje eu tava pesquisando o preço de monitor 1440p por esporte. Em média é mais caro que TV 4K. Meu Deus. Por esporte. Que país é esse? Brasil. Negante o Brasil. Eu que percebi, Viclui, você tá com um bigode safado, hein? É só... Minha barba tá crescendo. Onde eu vou tirar em não muito tempo? Pra ela não ficar grande aí quando eu tirar as pessoas ficarem... Ah, meu Deus. O que tá acontecendo? Se é, deixa ela ficar bem, que eu não vou ficar. Muito grande. Ah? Já. Deixa ela ficar muito grande. O negócio é, eu sempre tento deixar ela crescer. Tá, não sempre. Eu tento deixar ela crescer, às vezes. E aí, chega até um certo ponto que eu falo... Não, chega. Não aguento mais. Não. É, cansei de sentir isso na minha cara. É, é costume, Vitor. É. E o costume não vem. Ah, mas se você não fica à vontade, se te incomoda, é, tira mesmo. É. No início eu sentia pinicar muito, mas depois eu me acostumei. Teve uma época que eu só usava bigode, aí me apelidaram de pagodeiro. E parei. Pagodeiro. Pagodeiro e seu madruga. Cara, tá tão quente que eu botei gelo na minha água, porque eu não queria que ela ficasse... É, tente. Logo. E eu não gosto de água gelada. Ah, drybones. Ah, aí, cara. Eu tava em terceiro, na moral, cara. Que boneco. Filho de uma chocadeira. Às vezes... Teve uma vez que eu deixei o bigode... Algumas vezes eu deixei o bigode. Eu tirei tudo, só eu deixei o bigode. E aí, pessoas me falaram que eu parecia o cara de Mercury. E eu fiquei honrado. Mas era só o bigode. Tipo, eu não pareço mesmo. Só tava com o bigode que parecia. E as pessoas falaram... Era o Johnny Keeney interpretando o filho de Mercury, cara. É. Com certeza seria melhor do que o... Do que o Jaime Malek. Eu caí. Caiu? Tô voltando. Só botar uma prótese dentária igual ele fez. Pra ficar assim um pouquinho pra frente. É o quê? O cara lá que fez o Fred Mercury no cinema. Eu não sei falar o nome dele. Ele tem que botar uma prótese dentária. Pra ficar um pouco mais... Protuberante os dentes. Jaime Malek. Jaime Malek. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Jaime Moleque. Ah, eu tô jogando a fábrica do saxofone. Nossa. Mas você vai assistir... Eu não toque a música. Quando você assistir... Não, toca aquela baladinha. Ah, é verdade. Que merda. É. E no meio que eu canto pra você. Ela tá no Cazoo. Ela tá no Cazoo. Tem que dirigir e provou o Cazoo. Eu tenho uma ideia. O famoso Cazoo. O Cazoo. Vou reje-gatar pra vocês que eu já faço. Ai, ai. Essa parte aqui que... Eu quero ver. Eu quero ver que aquela parte da música que é mó rápido. Tô. 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 Pode passar a vida. Você não vai me bater, não. Uhum. Não se preocupe. Eu sou um usuário de estrela bomboso. Cara, como sinto falta de um game. Fala, Luan. Não, cara. O Art Dex falou que como sinto falta de um game como esse no PS4. Acho que o mais perto é o Crash, né? Tivemos... Que é divertido. Que é divertido. Sentiu. Não, ele é bom. Tá bonitinho, mas... Não, eu acho online dele horrível, mas o jogo em si é bom. A de online horrível a gente entende, né? Também me deixa mais saudosa ainda lembrando que meu 3DS foi roubado. Putz. Merda. Mais perto é o Crash, sim. É impressionante que eu peguei 4 cachos de vermelho em segundo. Mas em décimo inclui eu só pego um cogumelo Ninguém ganha desses japones, não? Não Difícil Eles tem a passiva, isso é bom de jogos Já tem shopping brasileiro ou a gente ainda tá... Olha... Podendo comprar só... Eu acho que tá naquela lojinha do site ainda, acho que não abriu a shopping oficial não Só acho que todo mundo teria falado no Twitter, eu acho É verdade Cai de novo Caraca Lua É a chuva? Escolha aí, tu quer chuva ou tu quer internet? Foi erro do jogo nesse caso Ah ok Entendo Então, pra não dê online ruim É, a gente paga pra isso Vamos, vamos É, olha... É, olha... É, olha... É que as corridas são sempre muito rápidas, poucas voltas Ué... Eu acho engraçado Eu acho que o Crash, por exemplo, acho que tem corridas muito longas Acho que a duração do Mario Kart é de boa É... Mas, eu entendo É... 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 Cara, eu não gosto, eu não gosto de 100cc O negócio que me faz não querer pegar turbo Não tá certo Caraca Mas um quilo de frango rende muito mais E aí E aí E aí E aí E aí Puts, aí o Loto não queria jogar? A lagoa já resgatei Ah, porra, acabei de passar coisa no... Pois é, o problema é que acaba na hora que você come, tipo, o frango dura dias e é mais nutritivo também com vento Como que eles respiram debaixo da água? Não, 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 não Não, 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 não Pode ser em fôlego Ah, não tem a parte mais rápida nessa versão Não precisa tocar a correda toda não, tá? Pode parar, depois da bolsa Aham A escolha é sua Aham 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?